Hello! Então... Vamos lá! Tá, eu tenho que ir pra meia-noite, no caso. Não dá pra ir pra seis da manhã, senão o mundo acaba. Tá, eu sei. Falta um Heart Piece ainda. Mas esse último Heart Piece a gente pega especificamente... Agora. Na rota final. Quando a gente chegar lá eu explico pra vocês. Por enquanto, temos lá aquela mesma cutscene do carnaval, começando. E... Vambora! Vambora que o mundo está acabando. Aí, novamente, aquilo lá. Irmã! Tael! Pântano, montanha, oceano, cânion. Rápido, os quatro que estão lá, tragam eles aqui. Não fale quando ninguém pede ou fala estúpida. Mais ou menos assim. Aí ela... Exclamação três vezes! É isso! Eu não vou deixar as coisas ir do jeito que você espera. Bom... Tanto faz. Mesmo que eles venham agora, eles não vão ser capazes de lidar comigo. Apenas olhe pra cima de você. Se você acha que isso é algo que pode ser parado, então tente. Xablau! Foi isso que ele falou. Ok. Bom... Aqui, no caso, a gente não tem muito o que fazer, né? Nenhum dos ataques que você usar vai dar certo nele. Se você ficar atacando ele, ele vai até falar uma hora. Isso não vai fazer nada. Você já sabe o que a gente tem que fazer. A gente tem que tocar a musiquita. Out of order, que é... Não, é A. É. Ó, eu lembro da musiquita. Agora as coisas estão diferentes, meu amigão, meu parceiro, meu camarada. Ó. Ó os caras. O rosto, meu escudo, Link. Alright. Agora é a hora, hein, gente. Essa cutscene é mó da hora. Ó os caras aí. Caralho, Olhos deuses. O meme do Olhos deuses é muito bom, velho. Ah, essa música é muito boa, velho. Na moral. Tá, peraí. Não vou estragar a música pra vocês. Genki-dama! Ó. Os brabos. A lua foi parada! É engraçado essa parte, eles ficam, tipo, com a cara, parece que eles tomaram um susto, assim, tipo, tá ligado? Os caras com os braços pra cima, assim. Ai, meu Deus do céu! It's funny. Ó! Nice. Que cena. Link, Bunny Hood. Parou! Nós conseguimos, parou! Irmã! Tá, é, eu! Skull Kid cabadaço. Ótimo, nós conseguimos a tempo. Ah, a chamada, né, dos gigantes funcionou no Skull Kid. Ei, Skull Kid, você percebe o que você tem feito com todo mundo? Espera, irmã, não seja tão dura com o Skull Kid. Tá, é, eu, você tá, por que você tava tentando proteger ele? Você não tá bravo por ele ter te acertado tanto? Ele estava solitário, o Skull Kid. Ele estava tentando destruir tudo ao redor dele. Isso não é o mesmo que uma criança solitária. A gente não pode permitir isso. O poder da máscara fez ele fazer isso. Era demais para o Skull Kid lidar. É porque ele não sabe qual que é o lugar dele, né? Além de ter... Além de ser fraco... Ah, não. Além de ter uma força de vontade fraca e de coração, ele é um tolo. Certamente. Certamente ele teve muitas fraquezas para usar meu poder. Viu? Isso mesmo, admita sua estupidez. Hã? Vocês acham que acabou mesmo? Um link. Uma malhonete que não pode mais ser usada é apenas lixo. E o papel dessa malhonete acabou de terminar. Não pode ser. Então é a lua. Lá se vai, Majoras. Eu devo consumir tudo. Devo consumir, consumir, consumir tudo. Ih, pesou a lua para os gigantão, hein? Tem que treinar essa perna aí, parceiro. Ah, isso não é bom. Vamos voltar, vamos voltar rápido. Música do tempo, música do tempo. Ah, vai. Vai sim. Ah, não. Você está brincando comigo. Não me diga que você quer ir lá. Eu não vou fazer isso. Eu vou ficar aqui com o Tawell. Então vai por conta própria. Eu vou. Boa, Taell. É nóis. O que você está dizendo, Taell? Tem alguma coisa errada com você? Eu não quero mais ficar sempre correndo. Se eu tivesse sido mais forte, o Skull Kid não teria que... Desencarando. Ah, eu entendo. Eu vou. Eu vou. Depois de todo esse tempo, Taell, você realmente ficou bem teimoso. Igual alguém que eu conheço. Ah, qual é, Taro? Você sabe, vocês caras são muito estúpidos. No mangá essa parte é muito boa. Ela não fica assim, tipo, de não querer ir. O Link vai sozinho dela. Ela, tipo, vai atrás dele. Ei, você vai me deixar pra trás? Eu sou sua parceira, lembra? Ela realmente fala isso. É porque no mangá a gente já pega a máscara primeiro, né? A gente já pega a máscara antes de enfrentar a Majora. A máscara que eu vou pegar agora. Enfim, chegando aqui, vocês podem ver, a gente tem um campo verde... Que fodeu com FPS. A gente tem um campo verde até onde a vista alcança. Bonitão. E aqui a gente tem uma árvore. E nessa árvore vai ter cinco crianças. Deixa eu salvar primeiro, porque... Né? Temos cinco crianças aqui. Aqui no meio você pode ver que a gente tem uma criança com a máscara de Majora. Inclusive, se você observar, você pode ver que essa criança, ela relembra o vendedor de máscara, né? Ó, interessante. Enfim, se você quiser só terminar o jogo, converse com a Majora. E você vai pra parte final do jogo. Mas se você ainda quer 100% do game, você tem que conversar com as outras crianças que estão usando a máscara dos bosses. Dos quatro bosses. Quando você conversar com essas quatro crianças, elas vão te oferecer um trial. Que relembra um pouquinho a Dungeon. E nesse trial você consegue pegar os quatro pedaços de coração faltando. Pra formar o último wordpiece. E também a máscara mais forte do jogo. Mas não se enganem, gente. Esses trials... São... Um... Inferno. São curto e rápido de fazer. Quando você consegue fazer de primeira. De uma vez, né? Cara, eu lembro até hoje a raiva que eu passei fazendo esses trials na primeira vez. A última vez que eu joguei no meu 3DS não foi tão assim demorado. Não tanto quanto a primeira vez. Mas enfim, a gente conversa aqui com o cara que tá... com a criança que está com a máscara do Odoa. Ah, ótimo clima, não é? Máscaras. Você tem várias. Você também vai ser um vendedor de máscara? Então eu vou brincar com você. Então, as máscaras. Me dá uma. É por isso que a gente precisa de todas as máscaras no game. Porque a gente vai dar essas máscaras agora. E se você não tiver todas as 23, você não consegue pegar a 24ª máscara. Que é a última. E a mais forte. Enfim. Já que eu tenho que dar uma máscara pra ele, eu vou dar essa do porcão aqui. Um uso mesmo. Obrigado. Você é uma ótima pessoa. Não é? Gente, não tem diferença na máscara que você dá. Enfim, você vai terminar dando todas. Então eu só gosto de ir selecionando assim. Mas você pode ir por qualquer máscara, tá? Hide and seek. Let's play. Esconde, esconde. Vamos brincar. Tudo certo. Eu vou esconder. E aí a gente começa o trial. Esse aqui do Deku, nem tanto, cara. O do Goron e o do Zoras, que é um verdadeiro inferno. Mas o do Deku é de boa. Mas a gente vai precisar da máscara, então. Ok. Com isso, então. Você pode pegar o portal pra voltar, caso você não queira mais. Vamos pra cá. Ai, mano. Eu fiz isso aqui esses dias no meu 3DS, tá? E eu aqui fazendo de novo, cara. No 3DS eu consegui fazer em menos de uma hora, pelo menos. Ok. Não, acho que foi uns 30 minutos. Acho que você acostuma, cara. Querendo ou não, você acostuma. Mas até você acostumar, você vai sofrer um pouquinho. Ou é eu que sou muito ruim. Pode ter essa opção também. Mas enfim. Chegando aqui, a gente desce. E já entra. Uh. Tá, o coração tá na direita. Então, se você veio até aqui pra pegar o coração restante, vá para a direita primeiro. Ah, é que eu não vou conseguir chegar. É. Eu pulei muito tarde. Eu saí dali muito tarde. Na verdade, não é que eu saí muito tarde. Pra ir na direita, eu tenho que ir no... É. Tá, enfim. Outra coisa. Se você falha, você volta desde o começo. É curto. Mas não é legal fazer tudo de novo. Enfim. Eu já sei o meu erro ali, gente. Uma coisa que você tem que prestar atenção também. Que é o quê, ó. Nesse outro aqui que tem os espinhos, tem dois tipos de flor. Tem a flor amarela e a flor rosa. A amarela sempre te leva mais alto. Então, você tem que ir na... É... Na amarela e não na rosa. Ó. Chegando aqui... Agora entra. Agora... Ah. Agora você chega. É. Esse foi o meu erro. Chegando aqui, pegamos o Hertzpiece. Um de quatro. De quatro Hertzpiece, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Tem que ficar de olho no amarelo. Eu tenho que... Ó. Tem que esperar o amarelo passar pelo espinho. Essa é a tática que eu uso, ó. Tipo assim... Fica olhando ali direto, ali na frente. Quando... Assim que o amarelo estiver passando embaixo do espinho, você vai. Porque daí você vai de encontro com ele. E dá tempo de você entrar de novo até chegar ao próximo espinho. Ou não, né? Ou não. Ó. O que eu quis dizer é assim, ó. O amarelo passou no espinho. Agora você sai. Aí você vai de encontro com ele. Que é mais fácil pra você cair e acertar a tábua. E dá tempo de entrar. É que ali foi mais difícil porque... Ali também é um amarelo. Então eu também vou mais alto, né? Mas enfim. Música de Macumba. É a música do templo, na real. Passando por aqui, é só chegar aqui e... Se você, caso, pensa... Ah, daqui eu vou pra lá. Não chega. Pelo menos eu nunca consegui chegar. Enfim, deixa eu tirar a máscara. Aqui está ele. Você me achou? Ei, eu quero mais máscaras. Tá. Vamos ver... Pega esse aqui que eu só usei ela uma vez só. Obrigado. Você é legal. E assim a gente inicia o último ongoing event. Que é o Child Display. Posso perguntar uma coisa? Seus amigos, que tipo de pessoas eles são? Eu me pergunto se aquelas pessoas pensam em você como um amigo. Eles fazem umas perguntas muito assim, tipo... Você senta e pensa, cara. Pô, será que meus amigos pensam em mim como amigo? Eu considero eles meus amigos, mas será que eles também? Enfim, é louco. Tá. Você não precisa fazer na ordem que eu estou fazendo aqui. É porque eu gosto de fazer na ordem que eu enfrento os tempos. Mas, ó. Agora eu preciso procurar o touro. Eu não lembro o nome dele. Ah, ótimo tempo, não é? Máscara, você tem muita. Você vai ser a mesma coisa. Me dá algumas. Só que aqui. Esse cara... Por que você fala, pô, mas 23 máscaras pra 4 crianças? É que quanto mais crianças você vai conversando, mais máscaras eles vão pedir. Ó, esse aqui já? Quer mais? Então eu vou ter que dar duas máscaras pra ele. Pega a do... Kamá... Kamá, esqueci o nome. Esse aqui, meus amigos... Não é o pior, mas é um dos dois ruins. Eu não demorei tanto assim. Da última vez que eu fiz. Mas eu... Eu não duvido da minha capacidade em falhar. Então vamos lá. Bom, isso aqui tem que ser como o Goron. O que você tem que fazer? Você tem que ir rolando pra lá. Só que você não pode parar de rolar. Isso aqui tem que ser uma coisa que você tem que passar de uma vez. Aí você tem que bater nos... Tem que bater no... Nos baús ali, pra você conseguir fazer a curva, tá? E essa é a parte difícil. Vamos lá. Eu não vou colocar todas as tentativas, mas eu vou colocar na tela quantas vezes eu tentei antes de conseguir. Direita, meu fio. Tá, tem mais um aqui. Ok. Mentira que eu consegui de segunda, véio. Ah! Maluco! Consegui de segunda, irmão! Nossa, nunca na minha vida eu consegui isso. Brun, nunca na minha vida eu consegui numa segunda tentativa. Acho que... Acho que os anos finalmente... Jogando esse jogo finalmente valeram a pena. Enfim, chegou, pegou o coração, você para aqui. Aí você vem aqui no meio. Cuidado pra não cair. Imagina só você passar a parte toda e cair na parte fácil. Esse negócio aqui te leva lá no começo, então tu não vai querer subir em cima dele. Ajeitou aqui. Fica certo. E bora rolar de novo, porque a gente vai precisar de impulso. Au! Caralho, eu consegui de segunda mesmo, não acredito. Não, parece que foi fácil, irmão. Não é. Confia em mim, não é. Não é fácil. Não é um bagulho impossível também, mas... É tentativa e erro. Você tem que ir tentando pra você se acostumar. Enfim. Toma... Toma a máscara da fada. Que eu não uso ela mais. Mas, caralho, que bumbum guloso esse seu. Ok. Enfim. Recebi um e-mail aqui, tava vendo. Obrigado, você é legal. Ele vai fazer... Obviamente, ele vai nos fazer uma pergunta pra sentar e pensar. Posso perguntar uma coisa? Você... O que faz você feliz? Eu me pergunto. O que faz você feliz? Também faz os outros felizes? Sim, porque o que me faz feliz são jogos. E muitas pessoas ficam felizes jogando jogos. Então, sim, meu amigo. Sua pergunta foi muito boa. Mas a resposta é sim. Mas, isso não vale pra todos, né? Enfim, obviamente, eu vou dar aquele save. Porque eu não quero sofrer de novo. Tá, agora a gente vai procurar o Gjork. Que é o... O peixão. Cadê esse arrombado, esse moleque? Aqui. É tu. Fala, fedido. Ah, ótimo clima. Mesma coisa. Ah, me dá uma máscara. Toma essa aqui da verdade. Mais? Caramba, que guloso tu, hein? Toma da vaca. Mais? Beleza. Toma do Ghibido. Ah, você não tá desfazendo as suas máscaras de vez, tá? Depois que você termina o jogo, elas voltam pra você. Enfim, esse aqui, irmão... Ai, já tá terminando de desespera. Eu vou fazer uma coisa que eu não fiz. Que é o quê? E vai ser muito bom aqui. Eu vou tomar o meu leite, Romani, pra mim ter magia infinita e não ficar me preocupando com isso, irmão. Eu podia ter feito isso antes, mas agora é o que mais vai ser útil. Precisa disso aqui? Não, não precisa disso aqui. Pra... Pra fazer esses trials. Mas, já que a moça lá deu na side quest, então é bom, né? Enfim, isso aqui, obviamente, você já... É zora. Então, envolve natação, coisa que eu sou bom pra caramba. Porém, natação rápida. Porque você tem que ser rápido. Você ativa isso aqui, abriu a porta. E agora é só chegar no seu destino. Antes que ela feche. Primeiro caminho, à esquerda. O pior não é isso. O pior é isso aqui, ó. Tem que fazer o pulo do golfinho. Ok, consegui. Só que eu tenho que fazer isso três vezes. Se eu errar, tem que passar tudo de novo. Entendeu? Minha dor. É. De novo. Vamos ver quantas tentativas vai. O próximo caminho que você vai querer pegar é a direita. Por pouco, velho. Nossa, eu vi eu não conseguindo. Isso foi muito por pouco. Tá, aqui vai ter três caminhos. E você precisa de dois. Porque você tem que pegar o coração. Então, primeiro você vai querer vir pelo meio. Pra pegar o coração. E depois tem que fazer tudo de novo. Eu sei. Como se não bastasse, né? Mas, enfim. Vindo aqui no meio. Vamos lá. Ai! Quase. Ok. Oh, deixa eu sair, cara. Bom, você tem que sair. Você tem que... Você tem que... Voltar desde o começo. Pra daí agora você pegar o caminho certo pra terminar. Porque pra ajudar o Heart Piece tá num caminho diferente. Então vamos ter que fazer tudo de novo. Tá, consegui pegar o Heart Piece de primeira. Vamos ver como que vai ser pra sair daqui. Esquerda. Minha mão tá suando muito, velho. Ai! Ok. Nossa, se eu passo um pouquinho mais pra trás eu não conseguia. Tá, agora o caminho da direita. Ok. Meu Deus do céu. Eu não vou falar a palavra. Porque se eu falar, o destino não vai gostar. Eu não vou falar. Tá. Agora, pra você ir pro final... Você tem que ir por cima. Né? Já que o caminho do Heart Piece é o do meio... O teu caminho final é o por cima. Ai. Tá. Subiu aqui. Corre. Corre porque não acabou. Ai, tá fechando. O que que eu falei, gente? Vamos lá fazer tudo de novo. O que eu ia falar antes era... Nossa, será que vai de primeira? Nunca vou conseguir fazer essas coisas de primeira. O do Goron não foi de primeira. E o do Goron é mais fácil que esse aqui ainda. O meu problema é esse pulo do golfinho, cara. Você acostuma com o time, mas mesmo assim você ainda erra. Tipo assim... Cara, quantas vezes eu joguei isso aqui pra conseguir fazer... Continua, Fiote. Continua. Vamos. Eu tive que jogar muito pra conseguir pegar o time. Mas mesmo assim, às vezes ainda falha, véi. Ah... Oh... Ok. De segunda, véi do céu. Os dois. O do Goron e o do Zora de segunda. Eu não acredito, cara. A última vez que eu joguei em 3DS foi umas 4 ou 5. E a primeira vez que eu joguei, irmão, nem até perdi a conta. Eu deixava o 3DS de lado de tanta raiva pra tentar depois. Pra vocês terem uma base. Ou eu que sou muito ruim, véi. Que pode ser o caso também. Mas enfim, vamos lá. Mais... Ok, seu guloso. Caralho. Toma isso aqui. Mais... Que anzo. Então toma o do Keaton. Obrigado, você é legal. Vamos ver a pergunta poética dele. Posso perguntar uma coisa? A coisa certa. O que é? Eu me pergunto. Se você faz a coisa certa, isso realmente faz todo mundo feliz? Depende do que você considera que é a coisa certa. Obviamente eu vou dar aquele save. Porque, né? Quero não. Tem que fazer de novo? Não. Agora tem que achar o último. Que tá com a máscara das minhoconas lá. Aqui. Vem cá, fiote. Mesma coisa. Aqui é máscara. Como a gente tem 8 máscaras, a gente vai ter que dar todas elas. E, obviamente, eu vou ter que tirar a minha bunny hood no final. Eu não posso dar ela enquanto eu tô usando. Caralho, guloso. Esse aqui, pelo menos, não é difícil. Esse aqui é batalha. Então, tranquilo. Pelo menos isso, né? Então, esse aqui vai dar pra ir tranquilinho. Primeira batalha nossa é com o Jaracé. O Jaracé tem uma pedra gossip que você pode ignorar se quiser. Mas você pode conversar com ela também. Ou não, porque você não tem mais a máscara, né? A não ser que você guarde a máscara pro final. Bom, aqui a gente tem o Garou de novo. Mesmo jeito de matar. É. Deixa eu... Agora eu sei que ele vai explodir, então... Deixa eu ficar longe, né? Ok. Ok. Rookshot. Esse aqui eu vou ganhar flash, se não me engano. Que é bom, porque eu vou precisar. E aqui temos um... Não, aqui tem outra pedra, mas... O próximo, se não me engano, é... Um Iron Knuckle. É. Ah, ele bloqueia. Ah, ou ela, né? Ela bloqueia. Beleza, né? Como que eu vou subir ali? Enfim. O jogo vai te dar Bomb 2. É uma dica, mas nem sempre você pega de primeira. Pior que eu já tinha até... É... Até comprado o Bomb 2 lá pra... Só pra ter no inventário e ele ia me dar, né? Mas enfim. Bom, seguinte. Você vai... Na verdade, eu vou colocar aqui. Você vai observar que... Aqui, na parede, ó. Temos uma rachadura em algum lugar da parede. Acho que é aqui. Ali, ó. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar o nosso Bomb 2. Tem que deixar um pouquinho. Vai. Deu. Beleza. Agora, pegamos nosso arco. E... É. Prontinho. Prontinho. E aqui está o nosso último Hurt Piece. Novamente, aqui. Temos uma rachadura no teto dessa vez. Então, eu vou ficar aqui nessa direção. E... Tem que deixar um pouquinho. Pronto. Vamos ver se vai. Ó. Deu. Mesmo assim, deu. Então, tá bom. Agora, eu vou precisar da flecha de fogo. Porque o olho ali em cima, ele está congelado. Pronto. E é isso aí. Assim você termina. Todos. Você me achou. Máscaras. Mas... É. Só as quatro restantes. Mais. Ok. Mais. Ok. Mais. Beleza. As três especial. Você não pode dar, obviamente. Vamos ver a pergunta dele. Qual que é? Posso perguntar uma coisa? Sua verdadeira face. Que tipo de face que é? Eu me pergunto. A face por debaixo da máscara. Essa é a... Sua verdadeira face? Uau. Beleza. Com isso, não temos mais Bunny Root pra gente correr. Né? Agora, só nos resta conversar com a Majora. Vamos conversar com a Majora pra ver o que acontece. Mas antes disso, eu vou salvar, obviamente. É. Conversando com ele. Todo mundo se foi? Não foi? É. Todo mundo se foi. Não foram? Você vai brincar comigo? Você não tem nenhuma máscara sobrando pra compartilhar, não é? Bom. Vamos fazer algo diferente. Vamos brincar caras bons contra caras ruins. Sim. Vamos brincar disso. Aí eles nos dão a máscara do Fierce Daily Mask. Que é a mais forte do jogo, sem sombra de dúvida. Poderia essa máscara... Poderia os poderes obscuros dessa máscara serem tão ruins quanto o de Majora? Um poder tremendo está emanando dela, né? E assim a gente consegue a última máscara do game. Deixando o game 100%. Porém, essa máscara, ela obviamente, por ser muito apelona... Você é o cara mau. And when you're bad, you just run. That's fine, right? Well, shall we play aqui? Eu sou o cara mau, rapaz. Respeito. Enfim. Deixa eu só... Bom. Essa máscara é muito massa. Obviamente. Mas você só pode usar ela em lugares especiais, como tá dito ali. Quais são esses lugares especiais que você pode usar? Você só pode usar elas nas salas de boss. Ou seja, só quando você tá enfrentando os quatro bosses da dungeon ou aqui. Porque ela é muito forte, né, irmão? Se você pudesse usar ela o tempo todo... O jogo ia ficar moleza pra você, tá ligado? Mas... Cara, não foi fácil pegar. Vocês viram. Não foi fácil. A gente teve que fazer muita coisa. Então eu vou usar ela agora, irmão. E é isso aí. É que quando você usa... Vocês vão ver, gente. Quando você usa a máscara, o jogo fica muito mamão com açúcar. Eu vou mostrar pra vocês como que você derrota a Majora com a máscara. Depois eu vou voltar pra mostrar como que você derrotaria a Majora sem a máscara, tá? Mas... Caso contrário... É. Enfim, vamos lá. Primeira transformação a gente não pula. E é assim que a gente fica. Beleza. Nem parece grande coisa, né? Espera só o pau começar. Cara, eu acho que não é nada injusto você usar a máscara aqui. Porque, pô, você sofreu pra conseguir ela, véi. Então... Vamos apelar, ó. Chega na Majora, marca ela. E só solta. Nossa, que o jogo travou. Pronto. Eu soltei dois raios e ela... Já caiu, já. Aí as mascarinhas vão ficar te atrapalhando. Mas é só fazer isso aqui, ó. Ó. Ahn. Ahn. Pera, deixa eu marcar a outra ali. Ahn. Ok. Pronto. Majora, cadê você? Toma. Toma. Você não precisa nem atacar perto, cara. Olha, ela até entrou no mapa. Bugou. Você não precisa nem atacar perto dela. Pode atacar de longe. Segunda forma dela. Engraçada. Encarnação de Majora. Vai correr não, fiota. Pronto. Essa é a segunda forma dela, gente. Essa é a forma final que é o Majora Chicote. Ahn. Enfim. Toma. Pronto. Gente, zeramos o jogo. É isso aí. Majora no Mask finalizado. É isso. Eu não tô brincando. É isso mesmo. Cara, a máscara do deus não dá, véi. É absurdo. Tá no jogo, é pra usar. Que nem eu falei. Você não consegue ela fácil, irmão. Você sofre pra conseguir ela. Então, tá nice. Tchau. 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 Salvamos o mundo, gente E toda aquela galera sofrendo Que a gente viu, eles não vão mais sofrer Olha que legal Dá dó de você ficar Restaurando os ciclos E sabendo que aquela galera vai sofrer de novo Down of a new day Clássica frase Ah, ele acordou Aí temos o Skull Kid E temos os Gigantes Com os bigodinhos verdes deles De folha Vocês Não se esqueceram de mim? Vocês ainda pensam em mim Como um amigo Muito massa, véi E de novo Essa música magnífica Oh, cuidado do pé aí, véi Cadê a chutar a quina do Tronco ali É, Skull Kid tá Arrasado O que solidão leva as pessoas a fazer Tá, ele foi influenciado pela máscara também Mas Você Você me salvou? Eu pensei que Eles não queriam mais ser amigos comigo Mas Eles não se esqueceram de mim Amigos são uma coisa legal De se ter, né? Você poderia ser meu amigo também? Você tem o mesmo cheiro Do garoto fada Que me ensinou Aquela música Na Na floresta Aí, ó, mano Uma dica de falando Que é o Skull Kid do Ocarina E tem gente que ainda fica Tipo, teorizando Nossa, será que é o mesmo? O cara acabou de falar, véi Eu sei, eu sei Já sei, já sei Vamos fazer uma coisa? Hum Então o mal Deixou a máscara Afinal Bom, agora Eu finalmente tenho ela de volta Since I am The midst of my travel Eu acho que seria no meio Já que eu estou Na metade das minhas viagens No meio das minhas viagens Eu devo partir Devo dar adeus Você não deveria estar Voltando pra casa também? Sempre que há um encontro Uma partida Vem logo em seguida Mais ou menos assim O que ele falou No entanto A partida Não precisa durar Para sempre Seja a partida Durar para sempre Ou ser por um mero tempo Isso é com você Com isso Por favor Com licença Seu bizarro Mas Minha nossa Você realmente conseguiu Deixar um Grande número De pessoas felizes As máscaras Que você tem Estão cheias De felicidade Isso é realmente Uma boa felicidade O cara some No horizonte Bom Ambos nós Conseguimos O que queríamos Afinal O que estávamos Atrás Então É isso onde A gente Se despede Não é? A Taro falando Sabe Foi meio divertido Bom Já está quase Na hora do carnaval Começar Então por que Você não sai E vai cuidar Das suas coisas O resto de nós Tem um carnaval Para ir Ai no mangá Essa parte é muito Bonitinha também Aí ali Até mais meus amigos Link Obrigado Me diz o que Ninguém vai mudar A minha ideia A Taro está chorando Nesse momento Eu duvido que não Ninguém vai conseguir Mudar a minha opinião No mangá Ela tipo Dá um grito Assim Tipo Que ele fala Eu vou voltar A visitar vocês Daí ela Link É para voltar mesmo Tá Muito obrigado Por tudo E tal Nossa É lindo E aí Terminamos Nosso game Cara Terceira série De Zelda Que a gente termina Aqui no canal Meus Amo demais Zelda Segundo favorito Junto com o Karina Porque eu não consigo Falar qual que é Dois ou três Aí temos O carnaval acontecendo O Indigus Tá tocando A gente tá ali no meio Porque o Mikau Ele morreu Então a gente tem Que substituir ele Vai aparecer daqui a pouquinho Olha a gente atrás Ali O Link não foi embora Ele botou tocar ali Muito bom Tamo mandando aquele Aquele som E é a música que a gente compôs ainda lá Que o cara roubou da gente A gente roubou do cara também Meio que Deu certo No final As piratas Agora vocês podem ir Agora o mar tá Tá de boa Graças a mim De nada Ó tia Você tá apontando Pro lugar errado Ah elas que tão voltando Entendi Entendi Somzão hein Uns caras brigando ainda E o rei só mandando Mandando som Os decus Caramba Que aventura né Ai que jogo magnífico Mesmo com suas partes De dar raiva O carteiro livre As minas Se apresentando A dança Que eu ensinei a elas Boa É isso aí Tô orgulhoso O guardinha tá ali ó O guardinha gostou Da dança As fadas Todas elas Nas suas poses Perigosas Perigosas A creme E a Romani Boa Isso aí Romani Podia ter feito isso Antes né Pra Pra destruir os fantasmas Mas enfim A veinha da bomba E o cara O carinha lá Com os cucos Toda a galera Que a gente ajudou Mano Porque quando a gente Encerra né É o ciclo Onde tudo deu certo Então A galera Tá todo mundo feliz Ó Ó Agora Eu já não tô Mais ali Ó Ele assistindo Show Atentamente Até o cara Que conserta Espada Tá ali Esse é um dos mais bonitos Que a gente salvou O pai da Pamela E agora eles Podem viver felizes De novo Incrível Incrível E obviamente O maior desfecho Né meu amigo O casamento Não podia faltar Está linda Anjo A gente não consegue Ver o café Tipo Adulto A gente conclui Que ele voltou Normal né Depois de Majora se destruída Um não tão Feliz Mas o Mordomo Lá dos Deku Descobre O que aconteceu Com o filho dele E o jogo Acaba Do mesmo jeito Que começou Que é o link Na floresta Procurando a navi E aí o desenho Que o Skull Kid Fez Da gente Pega essa referência Pra quem não entendeu Ainda que é o Skull Kid Da Da Lost Woods Eles mandam essa No final Muito bom Véi Nossa Agora os créditos Da versão 3D Sensacional Enfim gente Eu vou mostrar sim Como que se derrotaria Majora Com Sem usar a máscara Tá Então Eu só tenho que decidir Se eu vou mostrar No mesmo vídeo Acho que eu vou mostrar No mesmo vídeo Vai ficar Mais de uma hora O vídeo Não tem problema não Mas isso vai ser Depois que os créditos Acabarem Mas de uma hora Mas de uma hora dee-dee-dee-dee-deew-deew-deew... Aí o clássico, velho Nossa, até arrepia, irmão Overworld Dream sempre vai arrepiar Quer ver? 3, 2, 1 e... The End Muito bom Muito bom Amo este jogo Aí você aperta o A e dá uma risadinha Afinal Sim, por favor Próxima vez que você começar Você vai direto do Down of the First Day Mas daí você vai ter as 24 máscaras Todos os itens, no caso Aqui, ó Olha que bonito Esse save, velho do céu Que delícia, que delícia Mas enfim, gente Então eu vou cortar pra parte onde a gente enfrenta a Majora Sem usar a máscara No caso seria se fosse na raça Quem não for fazer 100% do game Então vamos lá Bom, agora a gente vai enfrentar a Majora Sem apelar pro poder da máscara Obviamente eu tô jogando depois Depois de ter terminado o game Vocês podem ver Tá todas as máscaras aqui Olha que coisa bonita Mas enfim Fato curioso Na segunda vez que você joga Os diálogos são diferentes Por exemplo A Taro Ela já sabe o que vai acontecer Então meio que ela prevê o que vai acontecer E quando o Link fala de O Link não Mas quando o Link olha pra lua Pra ir Ela não fica tipo Ah não, você não tá pensando em ir Não sei o que, né Ela fala Deixa comigo Vamos Link Eu sei que você vai Daí tipo Tem uma parte que ela fala ali Eu não tava gravando nessa parte Mas ela fala tipo Sabe Eu tive pensando nisso Enquanto eu estava contigo Você sempre anda em direção ao perigo Isso é muito legal Eu admiro isso Você É tipo É um fato legais Que você só descobre Na segunda vez que você joga Mas vamos lá Não vou conversar com nenhum Desse espirralhado Já fiz o que tinha pra fazer Vamos direto falar com a Majora Use Your masks Don't look all that powerful to me Claro meu amigo Vamos Você quer que eu use a máscara De novo, parceiro? Enfim O que eu preciso aqui? Bom Eu vou precisar de Hookshot Não Mas eu vou deixar aqui Arco eu vou precisar Só que eu vou usar a Flecha de Luz Porque ela dá mais dano E como eu tenho o Leite Eu fiz questão de comprar de novo O que mais eu tenho é Rupi Eu vou usar a Flecha de Luz Que dá mais dano E eu não preciso me preocupar com magia Vamos lá Let's go Majorão Vamos brigar de igual pra igual agora Porque foi meio injusto na última vez Na verdade eu nem lembro como é que mata ela Eu vou tirar a Flecha E tá, tem que ser atrás Hmm Deixa ela virar Vai Fiote Ah, eu acho que é quando ela cai na verdade Quando ela desce Ok, acertei Bora Chegar pertinho e Ah Ok Você vê que faz tanto tempo que eu não enfrento ela normal Primeiro vez que eu joguei eu enfrentei ela normal Tá, agora eu tenho que Eu tenho que Eu tenho que Rebater a luz desses Filhos de mãe Ah não, é a luz que a Majora solta Beleza Deixa eu Ah, eu tava marcado na Majora Ok, ok Tô marcado nela Não sei se dá pra atacar ela direto Eu sei que eu tenho que Eu tenho que rebater Um raio que a Majora Isso, esse aqui ó Ó Cadê? Cadê eu? Ah Tá, eu não acertei ninguém Eu acertei um na verdade Eu não tô enxergando nada Ah, eu já derrotei ele já Ok Tá, vai Opa, acertei mais um Ah Não dá pra subir É que eu tô focando Por isso que não dá pra subir, ó Ah, tá Ok Ah, acerta alguém Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Opa, acertei um Ah, mas a câmera ajudou bastante Cadê a Majora? Aqui Vai Majora Solta o teu rainho de novo Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem pra cá Fioti Ai, que filho da mãe Vai Majora Solta o rainho de novo Vai, soltou Vem cá Acertei Ah, mas acertei um pouquinho só Ah, dá pra acertar assim também Ok Matei Agora só a Majora Ah, dá pra jogar o raio nela mesmo Tá Aqui na frente não dá Tem que ser atrás Vira de costa Ah Droga Ah, ele vira bem na hora Ai, que raiva Ai, deixa Ok, 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 ok Ah Para quieto, fiote Tá Eu tava atirando o hookshot Bem na hora Droga Eu não tô conseguindo derrubar ela Tipo Eu tô derrubando ali Mas Opa Vai, vai, vai Ah Por que você não atirou o Link? Minhas flechas Tão indo tudo, irmão Agora que eu vi isso Ah Levanta Ok Beleza Essa foi a primeira forma E a segunda forma Eu vou precisar de flecha Mas tem flecha ali nos cantos Nossa Como é demorado, gente Mas essa parte é engraçada Engraçada Essa segunda forma dele é um Fio da mãe Eu preciso de flecha no jogo Obrigado Olha, fazendo um walk Acerta com a flecha Tome Você pode jogar várias flechas Você pode Sai fora Olha o cara de um walk Mesmo Ou Michel Jackson Vem cá É E aí Dançando Eu não tenho com isso Toma Toma Dá pra ver Dá pra ver que eu não lembro nada Mas vamos lá Eu sei que eu tenho que desviar dos chicotes Óbvio Vamos continuar na flecha de luz ali Chicote Toma ele Opa É Dá pra acertar assim Isso é fora Vem com chicote não Ih Deu Cheguei Não Puta merda Vai que eu chego Tira a espada Droga Esse negócio de tirar a espada Sempre é um problema Toma ele Pronto Foi uma luta justa agora Majora Foi uma luta justa Mais ou menos Bom É assim que se enfrenta Majora's Mask Sem apelar pro poder Da máscara E é isso aí O resto vocês já viram Né Então voltamos para A programação normal É Você poderia ter feito assim Ou Você pode fazer igual eu fiz E fazer assim Enfim Enfim Você escolhe Eu prefiro a segunda opção Já que eu sofri pra pegar Mas é isso aí Essa é a série de The Legend of Zelda Majora's Mask 3D Muito bom Cara Nossa eu amo esse jogo Amo o Alcarina também Mas esse aqui O ambiente bizarro dele Ah Que delícia Mais uma série de Zelda Terminada Gente Eu vou infestar esse canal de Zelda Já avisei já E já tem até o próximo já Já sei qual vai ser o próximo Será que eu dou um spoiler pra vocês? Não Não vou dar nada E É isso 100% do game Espero que vocês Estejam bem Aguardem ansiosos pela próxima Se alguém Estiver ansioso Né E a gente se vê no próximo vídeo Um abraço pra vocês Falou E a gente se vê no próximo